Dia do nosso casamento Se eu fosse você, eu não abriria essas caixas O que faz aqui? Além de pagar as contas Desiste, pai Acabou Ai, que rapidez Tá com muita fome? Oi A pé é legal Podemos falar? Claro Que bom que você foi lá em casa Morando com a Brooke, nunca se sabe quem vai aparecer pra uma visita de madrugada Olha Eu andei pensando sobre nós dois Sobre o que vamos fazer e ainda Estou com um pedido de anulação Mas se anularmos, o nosso casamento nunca existiu Seria mentira Tivemos momentos felizes juntos, Hayley Não quero fingir que não E nem eu Ao invés de anular Eu pensei no divórcio Pela lei, temos que estar separados há um ano O que? Ah, o que está dizendo? Estou dizendo que Devíamos ver o que acontece nesse meio tempo Leita Eu te amo Eu acho que a gente pode resolver tudo E daqui a um ano, tudo pode voltar a ser como antes Talvez sim Talvez não E É esperar pra ver Vou tentar novamente Henry Wasworth Longfellow Disse que todos somos arquitetos do destino E que não devemos ter saudade do passado Ele não vai voltar Nathan e eu vamos ficar juntos de novo Tchau Vamos, estamos atrasados Ficou... Maneiríssimo Valeu, eu fiz rapidinho Agora o que vamos fazer pra você? Eu pensei numa... Enfermeira sex Colegial sex Coelhinha da Playboy Não, não esquece Hayley, é festa fantasia Tem que ir com uma fantasia sex Ah, sexe tá Mas não vulgar Tá bom Eu já sei A clássica Meu amor tem que me ver de um jeito diferente Que tal o mãe de meu amor dar o ar da graça? Porque eu não tenho a menor ideia Se o Nathan vai aparecer E eu acho que não vai Você vai facilitar meu trabalho, Estião Nada pior do que torcer pra um time de perdedores Tudo a ver com você, Brooke E aí? Vai a festa fantasia hoje, Natrick? Não tô afim não, por quê? Eu acho que pode ser a ocasião perfeita pra parar de punir a sua mulher Ah, ele tá sofrendo, Nathan Qual é, cara? Seria tão difícil passar lá, sorrir pra ela e dizer que ela tá bonita Mais do que pensa Ela não acompanha uma música desde a separação O talento dela tá ligado a você Sem o Nathan não tem música Te mandou aqui? Não Mas se eu vir uma versão acidental de vento sob minhas asas Eu vou cortar os meus pulsos Ah, por favor, Nathan Faz por mim Você vai ver Quando eu arrumar a Hayley Ela vai ficar gatésima Confia em mim Eu sou terrível Eu vou pensar Ok Hi, Flyers Oi É o Nathan Vamos nos encontrar à noite Tem uma festa fantasia Nos encontramos depois Ah, e tem uma coisa Ele não pode saber Oi Bela fantasia Gostou? Nem tanto Não tem muito a ver com você Eu sei A Brooke achou que eu Eu só queria que você me quisesse de novo E aí eu Esse não é o problema, Hayley Pode crer Olha Se fantasiar de sexo Você não vai nos unir É Você tem razão Não vai Eu tô Eu tô ridícula, né? Hayley, não Me desculpe O que você tá fazendo? A banda tá tocando Você tá perdendo Foi uma péssima ideia Mas o Nathan foi falar com você Ele surgiu do nada Com aquela roupa Do Batman Não, o lance não é esse Eu tô parecendo uma idiota Talvez agora que você estragou o seu cabelo Mas tudo isso é mentira Você não usa uma roupa colante Banco o mulherão fumando cigarro E agarra o seu homem Não é assim que acontece Você tava fumando? Mesmo que eu fumasse Não é assim que eu sou Eu sou doutora Eu sou uma Nerd É uma estrela do rock Eu não sou mais Eu só sou a Hayley E isso tem que ser suficiente Eu cansei desses joguinhos, Brooke Eu vou agora Oi, olha Muito obrigada por me ajudar Me desculpe Eu senti medo Feito um bebê Eu só queria que tudo voltasse a ser como antes Dança Dance, dance Dance, dance Dance, dance Dance, dance